O programa Impacto chega agora no seu momento de entrevista e nós viemos hoje até o gabinete pastoral do nosso presidente da Assembleia de Deus em Santana e da nossa Convenção Estadual, nosso querido pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor. A alegria poder estar no programa Impacto mais uma vez. Nós é que estamos imensamente honrados de vir até o seu gabinete devido a tantas tarefas, né meu pastor? E nós estamos aí em meio à comemoração do centenário das Assembleias de Deus no Estado da Amapá. Estamos completando 100 anos e com certeza nós temos muitos desafios pelas nossas conquistas, de conquistar mais almas. E qual o Senhor acha que seja este grande desafio da Igreja atual? São vários, mas eu penso que o grande e maior desafio da Igreja sempre foi a sua tarefa. O cumprimento integral da sua tarefa que o próprio Cristo deixou. O compromisso de ir a toda criatura e pregar o Evangelho e de alcançar todas as nações, todos os povos da Terra com a mensagem da esperança. E apesar de estarmos cheios de recursos e termos uma nova estrutura, uma nova roupagem em todos os aspectos da Igreja hoje, este continua sendo o desafio. O desafio da evangelização mundial. E por ser a obra ou a tarefa número um da Igreja, precisa ser encarado com muita determinação. Dentro do nosso Estado, essa semana mesmo atendi um obreiro nosso, que foi mandado para uma região que ele me historiou. Tem sete grandes comunidades que não tem um Evangelho. Ninguém que não tenha, que tenha uma consciência real do Evangelho de Cristo segundo a palavra, segundo a Bíblia. Então, vejam que dentro do Amapá, nós ainda temos desafios. As regiões de Berlinhas, os assentamentos, as aldeias e as próprias, e as próprias cidades que estão crescendo e cada vez mais a sociedade se isolando. E isso se torna um desafio, um embaraço para a Igreja alcançar e comunicar a sua mensagem. Então, eu penso que o nosso grande desafio é nós cumprirmos a nossa missão. É termos a consciência como Igreja contemporânea desta tarefa que Deus nos deu. Nós podemos fazer educação, social, compartilharmos o aspecto político da nação, mas a nossa missão número um é ganhar almas, é levar Cristo para toda criatura, é conscientizar cada criança, cada adolescente, cada senhor e senhora, cada adulto da sua vida cristã, da sua responsabilidade com Deus, e mostrar que Cristo é o único que pode salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oxalá que neste centenário, esta celebração de unidade, amplie os horizontes de cada cristão e desperte em nós a responsabilidade, o compromisso de levarmos a sério o índice de Jesus, e encararmos este desafio de alcançar os confins da terra, testemunhando daquele que é o Senhor Jesus, a única esperança para todas as gerações. Que maravilha, pastor. Então nós queremos agora que o senhor deixe esse convite especial para quem está nos vendo aí do outro lado, para que ele faça parte desta grande festa e o dia desta grande celebração. Muito bem, essa festa, ela é tão grandiosa, que ela não merece apenas um dia ou uma semana. Nós vamos abrir a festa agora no Sambódrom, dia 27 e 28. A comunidade evangélica e todo o povo do Amapá, e especialmente os pentecostais, estão todos convocados, mobilizados, para a gente começar a celebração da unidade, agradecendo a Deus pelos 100 anos da Assembleia de Deus. Mas, isto, 27 e 28, é apenas abertura, é o pontapé inicial. A festa vai percorrer todos os municípios do Estado. E até os dias 19, 20 e 21, ela vai fechar. Então vamos comemorar de junho a outubro. 19 a 21 será, de outubro, será o grande encerramento também no Marco Zero. E aí com todo o Estado mobilizado, e vamos receber caravanas de cada município do Estado, e com certeza dos Estados do Brasil e de fora do Brasil, para a gente fechar com chave de ouro, com uma grande celebração, com todo o povo de Deus, com toda a comunidade amapaense, desta grande festa de agradecimento a Deus, pelo centenário das Assembleias de Deus no Amapá. Deus abençoe, todos são bem-vindos à celebração do centenário. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.